Vamos chamar mais três poetas, Aldo Brito, Lázaro Tabira, Anderson Brito e Aldo Berco e também Fernando Marques do Paletão, o trio de dois. Fernando Marques, grande figura. Procurei encontrar inspiração no recanto de terra pequenina pra fazer um poema e descrição das histórias da vida nordestina mas olhando pra força dessa gente vi que um verso não é suficiente pra mostrar a beleza do que vejo um poema seria um disparate não a verso do mundo que retrate a beleza do povo sertanejo. Lá isso no parque é ovo. Eu disse, só no efeito do amor e da loucura nas estradas estreitas trafeguei. Eu perdi o controle, capotei, abalando de vez. a estrutura. O meu peito ficou bem machucado, só sobraram lembranças redocidas. Por baixo das pinzas aquecidas encontrei um chassi meio amassado. Nesta fase firme e importante que resiste a pancada e a transplante como todo veículo da paixão, juntarei outra vez todo metal que apesar de causar-me tanto mal, vou voltar outra vez meu coração. Vinícius Gregório de Sousa da Estrela disse Amém sabendo que você sente saudade e na verdade não consegue me esquecer. Amém dizendo que ainda morre de vontade de ter meus beijos, que eu volto a lhe querer. Mas que não dia você teve a crueldade de me deixar e me deixando fez sofrer Um coração que gostou com sinceridade, pra ser sincero não quero mais nem me ver. Se foi vingança, não foi eu quem quis voltar. Um próprio tempo se encarregou de vingar. Nunca pensei que nosso amor que nasce assim. Tentei lhe dar porque ninguém nunca me deu. Você não quis, agora quem não quer sou eu. Amei você, mas hoje eu gosto mais de mim. Dedé Monteiro, pra encerrar. Quatro velas ardiam sob a mesa. E falavam da vida e tudo mais. A primeira tristonha, eu sou a paz. Mas o mundo não quer me ver acesa. A segunda, em soluços desiguais. Sou a fé, mas é triste a minha empresa. Nem de Deus se respeita a realeza. Sua supércula, seu fogo se desfaz. A terceira, sussurra já sem cor. Estou triste também, eu sou o amor. Mas perdi o fulgor como vocês. Foi a vez da esperança, a quarta vela. Não desiste ninguém, a vida é bela. E acendeu novamente as outras três. Mestre Daniel Monteiro, muito obrigado por estar perdi. Boa tarde, pessoal. Sou Anderson Brito, de Itamira. Oi. Se de amor o meu peito estava cheio, Transbordando um querer simples, Cabivo, o seu rosto, sem dúvida, é o motivo Que me faz passar tanto devanderia. Nesta noite, você na mente veio Me trazendo carinhos bons demais Com os olhos e com os lados de teu pai Pra selar de uma vez nossa união Vou comprar um segundo coração Pra que eu possa lhe amar um pouco mais. Viajei outra vez pro meu recanto Nas lembranças felizes do passado Eu me vi num terreiro esverdeado Livre e sujo, correndo a todo canto Minha irmã, que enxugava o seu pranto Conferei lá na porta seu dedão E mãe vinha correndo do oitão Pra agudir sua filha machucada E papaiá fumar, olhando nada No bateque de pau no casarão Tantos bichos sentavam no terreiro Parecendo uma orquestra refinada João de Barro fazendo sua morada Esperando as chuvadas de janeiro A pavoa que corria o dia inteiro Resistindo as cantadas do pavão E um boi que lambia minha mão Quando eu dava comida lá no coxo E um tapete de nylon de Dom Roxo No batente de pau no casarão Obrigado, tapete Valeu, Anderson Adelvar Garcia disse A sombra que me acompanha Não é a que me socorre Se eu andar, ela anda Se eu correr, ela corre E é mais feliz do que eu Não adoece e nem morre Não é, Alberto? Boa tarde a todos e a todas A saudade que mais maltrata a gente Quando a gente se encontra em terra alheia É o que um trovão para o nascente Numa tarde de março Às quatro e meia A zoada do rio A hora da corrente Fazer um dos castelos de areia Uma torre cobrindo só poinho Uma serra pra cada lua cheia Um vaqueiro amoiando sem maldade Com saudade do gado E com saudade o gado Urrando ao eco do vaqueiro O cantar estridente da Sirima E o castigo da velha Porturema Nas manhãs invernosas de janeiro Viu que já tem esse mortal lá de dia São José O poeta do Du Moraes Falando de sofrência Não é habitável, hein? Essa é a diferença, né? Ele disse Muito tempo depois Quase dois anos Por acaso E também em coincidência Reencontro você Com novos planos Escondida No véu da aparência De repente Você sacou os planos E começa a pedir-me Até clemência Reclamando viver os desenganos Já previstos Na minha advertência A razão com você Não foi tão justa Mas foi Conheceu Quanto custa Uma vida de sonho Sem ter paz Continua Amar do mesmo jeito E os caminhos Váciles do meu peito São os mesmos De dois anos atrás Tudo bem Para encerrar Eu não poderia deixar De declamar Vinícius Eu queria declamar Rogaciano Leite Né? Se voltares Com um sábado Humilde Que perfuma O ferro Do machado Que eu corta É de ter minha alma Sempre morta Mas não me ligarei De coisa alguma Se algum dia Perdido Pela bruma Resolveres Bater em minha porta Em vez da humilhação Que desconforta Terás O leito Sobre o chão de pluma Em troca Dos descochos Que me deixes Mais carinho Tu terás Do que tiver E meus bens Serão multiplicados Para os que voltam Pelo amor Vecidos A vingança Maior dos ofendidos Abraçar o domenário Gente que eu amo E que é que Divisem a meu vez Pode me precisar Mas se quiser Eu tenho que dividir Ou o mestre Ou o mestre Ou o mestre Dá uma obrigada Abraço O Elson